O Senhor dos céus será semelhante a dez virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro com o Esposo. E cinco delas eram prudentes, e cinco loucas. As loucas tomou, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o Esposo, tosquerejaram todas e adormeceram. E tardando o Esposo, tosquerejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um glamour. Aí vem o Esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas asquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite. Porque as lâmpadas se abatam. Mas as prudentes respondeu, dizendo, não, seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide ante aos que o vendem, e comprai para vós. Pedendo elas, indo comprar, chegou o Esposo. E as que estavam preparadas, entraram com ele para as bundas e fechou a porta. Levante a sua mão, Senhor Deus. É a sua palavra que vai ser pregada. Alguma coisa vai acontecer aqui nesta noite. Quem veio para dar lugar, meu Deus, alguma coisa vai acontecer. Quem veio vazio, vai sair cheio. Quem veio passear na igreja, não vai sentir nada. Mas quem veio buscar a Tua presença, vai sentir. Em nome do Senhor. Pode sentar, irmãos. Palmas para Jesus. Aleluia. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, respondendo algumas perguntas ali para os discípulos sobre o fim dos tempos. Aleluia. E ele começou a falar também da sua segunda vinda. O Mestre Jesus costumava falar por parábolas para que as pessoas pudessem também entender. Ele usava algo da região para extrair o espiritual e mostrar para as pessoas. Esta parábola é bem interessante. O casamento judaico, Aleluia. Havia um rito alegre para fazer o casamento. A pessoa, o noivo, quando se interessava por uma pessoa que ele queria tomar com a esposa, ele ia até a casa da noiva, conhecia a noiva, e ali ele fazia um contrato de matrimônio e o pai da noiva e o pai da noiva assinava. Após isso, ela passava a usar um véu sobre o rosto. Todas as vezes que ela saía, todos identificavam que ela tinha um compromisso. ela tinha sido comprado por um bom preço porque aquele noivo também tinha que pagar o preço por aquela noiva, tinha que dar um dote para aquela noiva. Ela ficava separada. Então ele fazia um pequeno discurso para aquela noiva. Ele dizia bem assim, eu vou preparar um lugar, mas eu volto. Oh glória! Aleluia! Eu vou preparar um lugar, mas eu volto. Então esta noiva, ela separava algumas amigas e como o costume judaico, eles pegavam aquelas lâmpadas e colocavam azeite. Esse período de tempo que o noivo levava para construir essa suíte nupcial era de mais ou menos um ano. Aleluia! E quando ele construía essa suíte nupcial, não era ele que dizia que estava tudo pronto e que ele podia, quem falava que podia ir, sabe quem que era? O pai dele. E quando estava tudo pronto, o pai inspecionava e dizia, pode buscar a sua noiva. E quando ele chegava lá para buscar a noiva, como o noivente é muito quente, isso se dava à noite. por isso o motivo da lâmpada. Aleluia! E quando o noivo chegava perto da noiva, ele tinha que conhecer a noiva, por isso precisava a lâmpada. A noiva erguia o véu e alumiava o seu rosto e o noivo podia conhecer quem que era a noiva dele. Glória a Deus! Este era o costume judaico. Ela não podia se envolver com ninguém porque ela tinha sido comprada com um bom preço. Glória! Quando Jesus pregava, todos ficavam maravilhados por que ele usava o sistema de parábolas para trazer essas verdades. Jesus usou muitas e muitas vezes as parábolas. o servo de Deus ele não tem que estar se preparando para a vinda de Jesus. Quem está se preparando para a vinda de Jesus está errado. Meu Deus está. Você pode se preparar para vir à igreja, você sabe a hora que começa o culto. Você pode se preparar para ir a um casamento o qual você nem sabe o horário. Mas você não sabe o horário que o noivo vem. O noivo virá no momento que você nem sabe. E ali virá o noivo. E quando este noivo chegar, você tem que estar pronto, você tem que estar preparado. E por isso que muitas pessoas chegam para você e diz irmão olha por mim. Oh irmão jejua por mim. Irmão só faltam falar bem assim. Oh irmão lê a bíblia por mim. Aleluia. Mas tem algum problema impedir oração? Não, não tem problema nenhum impedir oração. O problema é que essa pessoa que às vezes pede tanta oração por você e para você ela não desfruta deste mesmo trabalhar com Deus que você trata. Esta pessoa não quer molhar os seus pés na água do Espírito. Esta pessoa não quer molhar os seus joelhos na água do Espírito. Esta pessoa não quer molhar os seus lombos com a água do Espírito. Essas pessoas não querem chegar ao ponto de não conseguir mais andar nadar no Espírito na presença de Deus. A tal ponto que esta pessoa vai me ver nadando na presença de Deus de tão cheio do Espírito Santo que esta pessoa vai estar. Lá só gritava na sonha. É por isso que Jesus diz sem mim nada pode fazer. Aleluia! Nós estamos aqui a pregar a palavra do Senhor. O que eu estou pregando e vou pregar tem poder para salvar a sua vida do pecado. Oh, maravilha! Mas escute, não tem poder para te levar ao céu. Porque a salvação depende de você. Eu posso pregar para você. Você aceitar a Jesus, você aceitar a palavra, mas você esfriar a sua glória. Por isso que Jesus diz e fala sobre a parábola das dez virgens. Às vezes você chega aqui dentro da igreja, você canta, você pula, você ora. Mas não é importante o que você faz aqui dentro da igreja. O importante é quando acabar esse congresso, que você saiu daquela porta para fora, você continuar com a sua vida espiritual, abundante, na presença de Deus. Não é uma só que canta, vai. Aleluia! Segundo a oftalmologia, os nossos olhos humanos, ele consegue enxergar com perfeição uma pessoa a trezentos metros, nitidamente. segundo a ornitologia que estuda as aves, diz que uma águia, ela consegue enxergar a sua presa a três mil metros de altura. Mas o salmista diz, no salmo cento e trinta e nove, para onde fugirei eu da tumba faz? Se eu fizer a minha cama, colocar a minha cama no céu, a Tua presença está em Aleluia! Os Seus olhos podem me ver. Se eu colocar a minha cama no inferno, até ali o Senhor consegue me ver. Glória a Deus! O importante não é o que você mostra para o homem, o importante é o que Deus sabe da sua vida, a intimidade que você tem com Deus. Isso que é importante na tua vida, essa intimidade que você tem com Deus. Aleluia! Aleluia! O poder de Deus é para todo aquele que quer, não é para aquele que simplesmente vem aqui pular e quando sai lá fora é o primeiro a conversar com piadas. Glória a Deus! Você tem que ter temor a Deus! você não pode estar se preparando você tem que estar preparado para a vinha do Senhor Jesus! Tem muitas pessoas pastor que quando chega aqui dentro da igreja fica todo formal fica todo mundo quietinho ai eu não vou me movimentar muito eu não vou fazer isso isso é escândalo todos vão olhar para mim você sabe o que é escândalo escândalo é você cair no adultério é você pecar contra Deus você glorificar exaltar sentir a presença do Espírito salvo na tua vida isso é honra eu estou sentindo Deus aqui aleluia irmãos Jesus Jesus Cristo ele não foi algóngota ele não foi algóngota para salvar os ricos os poderosos ou também tão somente os pobres ele foi algóngota para salvar todas as nações aleluia todos os continentes ele foi algóngota para salvar a minha vida a sua a minha família a tua família você sabe por que é isso? por amor o maior legado que a cruz nos revela é o amor ao próximo aleluia Jesus sem esse amor jamais João 3 16 diz que foi por amor esta cruz já estava encrustada no coração de Deus para a salvação da humanidade aleluia o reino dos céus será semelhante a dez virgens aleluia muitos não dão valor muitos não expressam o devido zelo que a igreja do Senhor tem que ter esta mensagem é uma mensagem de despertamento pode ser hoje a vinda do noivo talvez você esteja aqui simbolizando algo mas pode ser esta noite você está preparado para isso aleluia como está tua vida espiritual ai irmão minha vida espiritual está bem cadê o seu glória a Deus cadê o seu aleluia só sai quando alguém pede ou tem que sair espontâneo a palavra do Senhor a palavra do Senhor espontâneo mas eu tenho que falar em língua sinta a liberdade nós amém amém aleluia convite, Jesus está dizendo para todos ir vinde, vinde todos, todos que estão descansados todos olha que interessante Noé ele pregou durante 120 anos aleluia, quantas pessoas foram salvas sete e ele, oito pessoas sempre 20 anos de pregação você ouviu a palavra, você ouviu a mensagem você está aqui dentro hoje você é um privilegiado que aqueles rejeitaram você aceitou, está aqui ouvindo a palavra do Senhor, isso é motivo de você exaltar o povo aleluia igreja é lugar de ex ex-traficante ex-fofoqueiro ex-mentiroso ex-assassino o céu é lugar de ex glória a Deus você era um ex-traficante agora desceu do céu aleluia oh maravilha aleluia 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 paulo diz que nós temos que chegar ao pleno conhecimento da salvação aleluia mas Jesus faz o segundo convite o primeiro convite ainda não te leva para o céu porque ele diz vinte a mim todos agora o segundo convite te leva para o céu só que o segundo convite é como se fossem as virgens loucas o segundo convite quem quiser seguir após mim pegue a tua cruz pegue a tua cruz pode me seguir pode me seguir pode me seguir este te leva para o céu você pode notar que as virgens loucas é como muitos irmãos eles aceitam a Jesus já colocando obstáculos olha eu eu vou aceitar Jesus mas só que tem um detalhe esse negócio de pular e dar glória a Deus e sentir a presença de Deus não conte comigo não esse negócio de vir para a Virgínia não conte comigo não esse negócio de buscar poder não conte comigo não se for para fazer isso eu não quero é como as loucas os cinco eram prudentes e cinco loucas nós vamos nós vamos ao encontro do noivo só que tem um detalhe viu nós não vamos levar azeite de reserva nós só vamos levar o que tem se não der o que fazer porque elas queriam ir ao encontro do noivo mas elas queriam também dar uma voltinha por ali eu quero dizer para você uma coisa um pouquinho de azeite pode deixar você pregar um pouquinho de azeite pode você cantar no círculo de oração oh maravilha um pouquinho de azeite oh glória você pode vir aqui cantar e o fogo cair pode um pouquinho de azeite você pode entrar no grupo que você quiser oh glória um pouquinho de azeite você pode evangelizar na rua um pouquinho de azeite você pode falar para o seu vizinho que Jesus é bom um pouquinho de azeite você pode mas para entrar no céu você tem que estar cheio você tem que dar lugar para estar cheio se você não estiver cheio não vai ter espaço para você entrar no céu será que você acha que Deus vai deixar você entrar no céu uma vida errada muitos pregadores tem costume né joga a mão para cima você vai receber a sua bênção aleluia já ouvi até pregadores falar bem assim segura irmão a roda gigante vai girar eu quero que você me mostre dentro da bíblia a roda de Deus é todo o que paga e as diversões a roda gigante não vai girar não se você não se preparar ao suar a última você não vai subir tem que se preparar estar preparado para a vinda eminente do Senhor se a vinda de Jesus é iminente como você vai dar tempo de você estar se preparando você tem que estar preparado para a vinda do Senhor eu tinha muita coisa aqui para falar mas o horário está bem avançado eu estou tentando aqui ser o mais breve possível mas vai ficar com a próxima oportunidade aleluia aleluia porque Deus quer fazer alguma coisa aqui nessa noite vai ser algo sobrenatural vai ser algo que vai ficar marcado na tua vida aleluia eu quero que a igreja fique em pé eu quero que vocês fiquem em pé aleluia 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 Senhor olha aqui para mim olha aqui para mim eu estou de brincadeira aleluia olha aqui para mim por favor fique de frente fique de frente com a pessoa que você está de frente de frente literal de frente isso todos sem exceção vocês estão me compreendendo estão entendendo de frente um com o outro de frente de frente você vai ver o que Deus vai fazer aqui hoje fica de frente de frente aleluia 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 de frente agora você vai levantar as suas mãos aleluia aleluia eu não estou de brincadeira não você vai ver o que vai acontecer aqui hoje você vai ver se você tem Deus na tua vida você vai ver o som aleluia 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 sim Deus hoje eu estou na presença dele me enviou aqui para trazer a palavra dele você vai ver o que vai acontecer aleluia 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 eu vou orar eu vou orar e o Senhor vai fazer alguma coisa não pegue na mão da pessoa ainda não levante a sua mão não tenha vergonha porque quando você estava no show o artista pedia para você levantar a mão você sacudia a mão para cima e jogava então levante a mão você está na igreja aleluia erga a mão de frente com a pessoa que você está aleluia eu vou orar ao Senhor agora feche os seus olhos eu vou orar e o Senhor vai fazer alguma coisa Senhor Deus em cuja presença estou agora se o Senhor se o Senhor está aqui neste congresso algo vai acontecer ah meu Deus agora meu Deus é a tua glória que eu estou pedindo Pai então Deus manda um sinal agora coloca na mão direita coloca na mão esquerda o poder porque debaixo desta mão agora há um poder sobrenatural aleluia não pegue na mão ainda não aleluia aonde tiver um filho uma filha tua que estiver afastada que ela possa retornar aonde tiver uma pessoa que não é batizado que seja batizado com o Espírito Santo renova agora que esta que este poder esteja caído sobre a vida de cada um aleluia Deus eu estou na tua presença e eu não vim aqui para brincar aleluia quem chegou afastado vai sair abençoado por Deus aleluia quem chegou morto espiritual o Senhor vai ressuscitar aleluia coloca poder na mão agora o poder na mão agora Deus e quando ele tocar na mão do seu irmão pelo amor de Jesus haja um sinal extraordinário da tua presença Deus aleluia eu conto quem veio vazio se enche agora eu conto dois e quem veio e não foi batizado ainda seja batizado agora eu conto dois e meio acredita receba poder eu conto três enche, enche caramba no seu irmão enche, enche Deus enche pego, pego o Espírito Santo te pegou o Espírito Santo te pegou pego, pego receba poder você que me vai abatizar você já abatiza nada político, você que eu tenho que me senti assim eu quero eu quero alquinar o Espírito Santo então tem e cal ele o o O que é isso? Eu sou o Senhor, o seu Deus, e o meu filho vai voltar, tudo está pronto, eu sou o Deus que nos sabe, Prepara-te, e você esteja preparado, porque eu não estou à porta, eu vou levar comigo, E você esteja preparado, porque eu não estou à porta, eu vou levar comigo, E eu vou levar, que poder é esse? Que poder é esse? Que poder é esse? Me dá para maçã, Aleluia, 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 Aleluia. E quando eu confesso que o meu corpo está tremendo Que poder é esse? Que glória é essa? Aleluia Se você não sentir, por que você não queria? Se você não sentir, por que você não queria? Que lindo! Eu estou vendo pessoas enxugando as suas lágrimas Foi levantado por Deus, aleluia Me diz o Senhor que Ele curou aqui nas curas Aleluia Pessoas que há tempo não sentia, sentiram